E acessibilidade, mas antes vou falar quem sou eu, quem é a Rosa aí na fila do pão, o que ela está fazendo aqui no evento de desenvolvedores de tecnologia, de profissionais de produto e uma pessoa de marketing falando sobre isso. Então, eu sou a Rosa, Rosa Bertalha, eu sou formada em marketing com especialização em marketing digital, sou especialista em comunicação acessível e líder de branding na HandTalk. Antes de começar a minha palestra e falar um pouco mais sobre o tema, eu vou fazer minha autodescrição, falando aí, estando em uma trilha de acessibilidade, acho que o primeiro ponto é começar a me autodescrevendo, eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, acho que médios, mais entre longos e médios, com as pontas meio acobreadas, eu uso um óculos de armação transparente e estou com uma camiseta preta e atrás de mim eu estou sentada em uma cadeira de cor marrom e no meu fundo só uma parede branca sem nenhuma, sem nada, uma parede branca lisa. Então, essa sou eu, tanto profissionalmente quanto visualmente, então eu acabei de fazer minha autodescrição. E quem é a HandTalk? Eu sou a Rosa, líder de branding da HandTalk. HandTalk é uma startup de impacto social que trabalha com acessibilidade em libras, com dois produtos, a HandTalk App, que ele já foi eleito pela ONU como o melhor aplicativo social do mundo, ele faz a tradução do português para a língua brasileira de sinais e do inglês para a língua de sinais americana. Ele é um aplicativo que serve ali como um dicionário de bolso, para consultas pontuais ali, rápidas de sinais e frases curtas, e aí o Hugo, que é esse nosso bonitinho personagem, faz a sinalização ali da frase que foi pesquisada. E a gente também tem um outro produto, esse já é mais pensando no mundo online, no mundo corporativo, para pessoas que consomem conteúdo digital. Então, é uma ferramenta para sites que acessibiliza o conteúdo de textos para a língua brasileira de sinais. Então, é um plugin que é enviado em JavaScript e é instalado nas páginas, inclusive, aqui na página do TDC, o nosso plugin está instalado. Então, é só clicar no botãozinho de acessibilidade em libras, que o Hugo ou a Maia, que são os nossos personagens hoje, faz a sinalização para a língua brasileira de sinais. Então, esse é o nosso recurso hoje e por isso que eu estou falando de acessibilidade, estou aqui para contar um pouquinho da relação entre acessibilidade e SEO. Mas antes da gente falar sobre essa relação, é importante trazer alguns dados. Acredito que a gente já deve, algumas pessoas já devem ter passado e falado um pouquinho sobre isso, mas é muito importante a gente falar o tempo inteiro, entender o cenário da acessibilidade, entender o cenário da comunidade de pessoas com deficiência no nosso país, porque a gente ainda está engatinhando no sentido de acessibilidade, de equidade. Então, a gente precisa falar e ter sempre em mente esses dados. Então, hoje a população mundial, e 15% da população mundial se declara com algum tipo de deficiência, um milhão de pessoas. No Brasil, 17,3 milhões falaram ali que possuem alguma deficiência. Pensando no comportamento delas, 46% das pessoas com deficiência consomem por smartphones, 50% por computadores e 4% via tablets. Então, elas estão online, elas estão consumindo e a gente precisa pensar um pouquinho nesse sentido também. Só que aí, o outro lado da moeda é que menos de 1% dos sites brasileiros estudaram, foi considerado acessível. Esse é um dado recente, de 2022, o Movimento Web para Todos, junto com o Big Data Corp, fez uma pesquisa, estudou alguns sites, criaram alguns critérios de acessibilidade e menos de 1% foi aprovado ali, pensando em pessoas com deficiência, pensando em acessibilidade para pessoas com diferentes deficiências. E se a gente fosse nichar, pensar numa deficiência específica, esse número seria bem menor ainda. E quando a gente fala de acessibilidade, é importante lembrar que acessibilidade não beneficia apenas pessoas com deficiência. Trago aqui alguns exemplos, né? Então, se a gente, essas pessoas que são ouvintes, né? Você já precisou assistir um vídeo porque eu estou lá no transporte público e esqueci meu fone em casa, ativei as legendas, usei o tradutor automático num vídeo do YouTube para entender o que estava sendo dito, usei o GPS, um mapa digital por comando de voz, para me localizar, trabalhei com a versão em modo escuro de uma página web. Então, várias, existem várias maneiras de acessibilidade que a gente, né? Que muitas pessoas sem deficiência, como eu, né? Já utilizei, já me beneficio. Além disso, existem as deficiências transitórias, né? Hoje eu estou aqui com meus dois braços livres, mas eu posso cair na cozinha e estar com o braço mobilizado, estar com uma deficiência ali transitória e precisar navegar e trabalhar usando apenas um braço. Então, acessibilidade digital, acessibilidade precisa ser pensada, né? Num todo e não beneficia só pessoas com deficiência. Acho que isso é bem importante a gente ter em mente também. E agora eu vou trazer um pouquinho da relação entre SEO e acessibilidade em si. 68% das experiências online começam por mecanismo de busca. Então, a gente entra ali, né? A gente começa a ter nossa experiência online buscando alguma coisa no Google, né? Num Bing, numa página ali de busca. E a pesquisa orgânica, ela é responsável por 53,3% do tráfego na web. E se a maior parte do tráfego do site vem da pesquisa orgânica, então é importante que a gente esteja presente nas primeiras páginas desse resultado de busca. Então, como que a gente faz isso, né? A gente precisa trabalhar de uma forma que conte a acessibilidade como um ponto de diferencial ali, né? Para atender as pessoas com deficiência, mas também pensando em como que eu vou aparecer de forma mais explícita, mais exposta nos resultados de busca de um buscador, como o Google, por exemplo. Aqui eu tô trazendo alguns dados, né? Dados do Thinking with Google, que ele mostra aqui o termo, né? Para, feita por pessoas com deficiência, elas estão aumentando com o passar do tempo. Então, olha aqui, né? Mais de 326% aumentou aí de busca de brinquedos para autistas. 52% mesa para cadeirante. 17% de carros para pessoas com deficiência, 11% mais de busca de celular para cegos, né? Para pessoas com deficiência visual. Então, é importante a gente entender se existe um aumento nas buscas, né? E na presença de pessoas com deficiência no mundo digital, a gente precisa proporcionar autonomia para elas, né? Eu falei que a acessibilidade, ela não beneficia pessoas com deficiência, mas elas são as pessoas que mais encontram barreiras no mundo online. Então, a acessibilidade, ela beneficia a todos, mas a gente precisa entender que existem barreiras que precisam ser quebradas, principalmente para pessoas com deficiência hoje. E aí, eu trouxe aqui, né? Alguns dados aqui, algumas informações de como SEO se relaciona com a acessibilidade de uma forma bem técnica, né? Os princípios, né? Do WCAG, né? Que são as diretrizes, né? De conteúdos digitais ali disponíveis na web, elas casam total com os critérios, né? De avaliação de qualidade que o Google também trabalha, né? Que é o EAT. Então, ele traz aqui, né? O que que precisa para um site minimamente acessível, de acordo com os princípios do WCAG. WCAG, que ele seja perceptível, que ele seja operável, então que seja fácil ele de se manipular, compreensível, que seja, então, fácil de se entender e robusto, que traga uma estrutura muito boa. Já para o Google, ele precisa trazer uma experiência. A experiência, ela está sempre muito... É um dos pilares principais, eu vou falar um pouquinho disso à frente, que é um pilar principal, assim, para o Google considerar um site, né? Quando ele traz uma experiência boa, significativa para o usuário. Então, a experiência daquele site, né? O que que ele traz ali de experiência boa para o usuário. A especialidade, então, ele é um conteúdo que traz uma riqueza de detalhes. Ele é uma autoridade, né? Naquele tema. Então, para um blog post, às vezes, ele vai trazer um resultado de busca, né? De um blog post que é bem acessado, que já tem uma autoridade, que já é reconhecido. E a confiança, aqueles dados que aquele site traz. Ele realmente, eles são confiáveis. Então, todos esses pontos são pontos consideráveis, né? Para o Google. E a gente vê que eles meio que casam e se sobrepõem com os princípios da WCAG. E aí, eu trago aqui um pontinho, né? Do que que a gente... Eu tento sempre cruzar um pouquinho, né? Do que que o SEO tem em relação com a acessibilidade. Em vários aspectos, principalmente pensando em como que o Google... Acho que eu trago muito do Google, né? Que é o nosso buscador aí principal. Então, eu trago um pouquinho de como que ele percebe a acessibilidade. A missão do Google, ela é organizar as informações, né? E trazê-las, deixá-las disponíveis, acessíveis para todas as pessoas. Então, a gente vê aí que a acessibilidade também é um ponto forte do Google. Ele precisa trazer informações acessíveis, deixá-las disponíveis para o máximo de pessoas possível. E aí, assim como o Google pode ler o site, né? Assim como os leitores também leem, o Google lê. O crawler do Google, ele faz essa leitura assim como o leitor de tela. Então, a gente precisa que esse conteúdo, esse site, essa página esteja bem estruturada também, né? E a missão, né? Essa é a missão do Google, trazer essas informações bem detalhadas, bem claras. E assim como o leitor de tela, ele traz isso, ele busca, né? A gente precisa trazer essas informações bem detalhadas para o leitor de tela. Então, se a gente coloca alguma barreira, se alguma barreira para um leitor de tela não está tão clara, né? Não está para uma pessoa com deficiência que faz um leitor, o uso de um leitor de tela não está tão claro. Os mecanismos de busca do Google também, ou de outros buscadores também, podem encontrar dificuldades. Então, se essas barreiras são encontradas por pessoas, elas também são encontradas por mecanismos de busca e isso acaba interferindo ali no ranqueamento, no retorno do site. E se um site está mais acessível para o maior número de pessoas, assim como essa é a missão do Google, maior tráfego ele vai ter e isso se torna um ciclo, né? Maior o tráfego, maior a autoridade, maior a relevância, maior o posicionamento no resultado de busca. Então, é um ciclo que se autoalimenta. E aí, como eu comentei ali atrás, existem duas classificações primordiais, eles são pilares para os buscadores considerarem na hora de trazer o resultado de página. O conteúdo, que é quando, inclusive, quando a gente trabalha com palavra-chave, principalmente para melhorar o ranqueamento, e a experiência do usuário, como eu falei. Esse é um dos critérios mais importantes na hora do Google ranquear um site. Então, ele traz como que aquela página está trazendo, está proporcionando experiência para aquele usuário. Velocidade de carregamento da página é um exemplo delas. Então, isso já é um comportamento esperado, tanto desses mecanismos de busca, quanto dos próprios usuários. Então, os usuários estão cada vez mais esperando que as páginas estejam mais estruturadas, mais consistentes, mais acessíveis para ela. E aí, eu trago aqui um dado que, quando um site muda radicalmente uma página para outra estrutura, se a primeira página está de um jeito, uma outra tem uma quebra muito grande, isso atrapalha muito a navegação e despontua uma página na web em relação ao mecanismo de busca. Então, esse é um dado que é bom a gente ficar bem de olho na hora de estruturação de site. A gente fala muito sobre pensar em acessibilidade no começo de um projeto, no começo de uma criação de um site, é muito mais fácil. Eu gosto muito da analogia de a gente falar, né? Quando a gente cria um prédio, é muito melhor a gente já criar a estrutura do prédio com o elevador do que colocar o elevador depois que o prédio já está construído. E é a mesma coisa de um site, né? Então, se ele já está acessível desde o começo, é muito mais fácil, mas não quer dizer que não é possível trazer acessibilidade, contar com acessibilidade, depois que o site já existe, né? A gente precisa pensar ali naqueles dados que eu falei lá no começo, que existe 1% só de site acessível para as pessoas com deficiência no nosso país. Então, dá para correr atrás do prejuízo, mas se alguém aqui está num projeto, está pensando em começar um site agora, está desenvolvendo um site, é legal pensar em pontos de acessibilidade desde antes, né? Para, acho que corta um pouco o caminho em relação à estrutura, ao tempo de trabalho. Então, acho que ajuda muito mais pensar nesse processo antes. E à medida que mais usuários priorizam a acessibilidade, os mecanismos de pesquisa, né? Mecanismos de busca também vão fazer isso. Então, isso é um comportamento que a gente tem visto, tem observado que está acontecendo cada vez mais. Daí aqui, quais os benefícios, né? De pensar em acessibilidade para a performance de um site, né? Por quê? Por que a gente precisa apostar nisso, né? Usabilidade, porque ela melhora para todas as pessoas, então, ele fica acessível, fica bom para todo mundo. Ranqueamento, como eu falei, né? Ele traz toda uma questão de posicionamento ali no retorno das respostas de busca. Posicionamento de marca, porque quando um site está acessível, isso traz uma visibilidade boa também para a imagem daquele site, para a imagem daquela empresa, daquela marca que está com o site acessível. Ampliação de conteúdo, porque quanto mais acessível, mais acessado, chega mais longe, alcança mais público, porque começa a ganhar mais autoridade. E proteção jurídica. Daí, eu trago um pontinho, até dei um destaque na proteção jurídica por conta de duas leis que a gente tem hoje no país e que a acessibilidade está super conectada. A Lei Brasileira de Inclusão, né? Que no artigo 63, ela fala da obrigatoriedade de todos os sites, sejam governamentais, sejam privados, estarem acessíveis para pessoas com deficiência, independente de suas condições. precisam estar acessíveis, isso é uma lei, tem artigo. Existem empresas que já foram multadas, empresas como Nike, Netflix, Converse, já foram multadas por não estarem com um site acessível ali para pessoas com deficiência. Existem canais que as pessoas podem fazer denúncias para falar que um site não está acessível, não está atendendo a demanda dela naquele momento. Então, essa é uma lei que a gente precisa ficar de olho. E a Lei Geral de Produção de Dados. A Lei GPD, ela foi lançada aí recentemente, trouxe algumas questões, principalmente em relação à proteção de dados, mas como que uma pessoa que faz navegação via TAB, ou que usa um leitor de tela e não consegue acessar a política de um site, pode aceitar? Como ela aceita um CUC se não está acessível para ela? Então, são leis que a gente pode estar ali falhando, né? E trazendo algum grande prejuízo, né? Então, é bem importante a gente pensar nesses pontinhos aqui também. E aqui, como priorizar a acessibilidade e alguns pontos legais aqui para a gente poder pensar na hora de construir, estruturar páginas, site, texto. Código limpo e leve, ele proporciona um carregamento mais rápido, como eu falei lá atrás, né? Da experiência do usuário, de proporcionar uma experiência boa para o usuário. Então, se o site carrega mais rápido, ele proporciona essa experiência. Com o código limpo e leve, isso faz acontecer. A responsividade, como eu falei também na questão da usabilidade, que traz uma experiência bem equitativa, equivalente para todas as pessoas. Conteúdo limpo e consistente. A consistência é um ponto bem importante para os mecanismos de busca hoje, como eu falei lá atrás, né? Além da experiência, conteúdo e consistência é importante. Reduz taxa de rejeição. Se pega um conteúdo que está parecido com algum outro site, pega algum material que não está tão sólido, tão bem estruturado, isso traz pontos negativos e isso é um fator que pode atrapalhar na classificação do ranqueamento de um site. E um dado aqui que é meio óbvio, mas é importante colocar aqui, usuários que têm boas experiências têm a divulgar páginas que tiveram boas experiências. E aí, os mecanismos de busca também usam um critério, que é a qualidade de backlinks para classificar os sites. Então, na hora de posicioná-los ali na resposta de busca, esse é um fator também, né? O uso de backlinks quando eles são usados de forma qualificada e quando é feito de uma forma massiva, né? Quanto mais pessoas ali estão sugerindo aquela página, isso é um critério bem importante para os mecanismos de busca também. E aqui eu trouxe algumas dicas de melhorias, né? Como melhorar o site para que reflita em SEO. Então, texto alternativo, isso é um quesito muito simples, né? Um ponto muito básico, mas que faz muita diferença. Então, colocar texto alternativo em todas as imagens do site. Isso é um recurso que ajuda, né? Possibilita ali o entendimento de pessoas com deficiência visual, né? Pessoas cegas que fazem ali o uso de leitor de tela. Então, como que eu vou colocar ali uma imagem para que... Suba uma imagem no site, tá? Imagem 3.jpg ou png. E aí a pessoa não tem noção, né? Do que que tá aquela imagem representa, qual o contexto daquela imagem. Então, é importante colocar texto alternativo em todas elas. Head & Tag, que auxilia na navegação de pessoas que fazem, né? O uso de Tab ou leitores de tela também. O HTML semântico, que proporciona uma estrutura compreensível. E essa compreensão, né? Ela é boa tanto para os usuários quanto para o algoritmo. Então, fica claro, né? Para que ele entenda que um site está bem estruturado. Idioma das páginas, isso é um ponto muito, muito importante. Ele tá... A página, ela tá estruturada realmente no idioma nativo daquela pessoa. É importante pensar nisso, né? Às vezes a gente coloca ali um botão, alguma coisa que não tá tão clara, né? A gente fala de acessibilidade em vários aspectos. Inclusive, na questão de texto é importante considerar, né? Na hora de produzir um material, esse conteúdo, ele tá acessível de fato. Seja em questão da acessibilidade para a deficiência, mas em questão da acessibilidade linguística também, né? Então, ele tá no idioma daquela pessoa. Formulários acessíveis, que aí eu até comentei, né? De como a pessoa que usa um tab, ela consegue clicar, ela consegue entender. Tem aquele botãozinho ali de mais informações, né? Ou aquele botãozinho de ajuda. Tá fácil, tá compreensível, tá clicável para ela. Política de privacidade, ela consegue clicar no link e acessar essa política de privacidade para entender tudo. Para entender o contexto, o que ela tá aceitando ali naquele momento. Então, isso é super, super importante. Legendas e transcrições de vídeos, né? Se tem conteúdo desse tipo no site. É importante trazer legendas para pessoas com deficiência auditiva, as surdas que entendem o português, que têm a compreensão do português, para que elas possam entender aquele contexto. E como eu trouxe no começo também, que as legendas, elas são boas, inclusive para pessoas que, né? Mesmo sem deficiência auditiva, que precisam acessar algum conteúdo sem som. A gente percebe, né? Um comportamento de que as pessoas estão cada vez mais consumindo vídeos, né? Sem som em rede social. Então, isso é importante. Ter legenda e as transcrições para que todo mundo possa compreender. E plugin de acessibilidade, que isso também é um ponto importante na hora da melhoria de SEO. Aqui eu trouxe, né? Falei um pouquinho do plugin da Redstock, mas existem diversos plugins. Plugin de alto contraste, para aumentar, diminuir fonte, mudar a posição ali de certas ferramentas. Isso auxilia e ajuda bastante. E aí eu só trago um ponto de atenção, que a gente precisa tomar um super, super cuidado com plugins milagrosos, né? Existem plugins no mercado hoje que falam que ah, instala isso no seu site e ele vai ficar acessível para todo mundo, vai abrir porta para todo mundo. Isso é uma grande promessa, não muito fundada, né? Porque a gente precisa entender como as pessoas com deficiência, principalmente a necessidade delas e o que aquele site corresponde de fato para elas. Então, é importante tomar um pouco de atenção nisso, né? Mas esses plugins muito bons, muitas soluções boas, inclusive gratuitas, para tornar o site mais acessível e mais acessado por diferentes pessoas, né? E aqui eu trago um pontinho final, que eu acho que nada é mais importante do que a validação humana. Então, a gente tem muita tecnologia, a gente tem... Está evoluindo muita coisa, muitos aspectos, mas nada melhor do que as pessoas que vão usar o site, a pessoa com deficiência, que ela faça uma validação, pessoas que estejam por trás, que façam toda essa análise. Uma dica do próprio Google é fazer, para desenvolvedores, é usar leitores de tela, né? Como que seria a navegação? Então, eles mesmos ativar o leitor de tela ali e ver como que funciona essa navegação, até mesmo para compreender na área de estruturar o seu site. Então, por isso que a validação humana é fundamental em todo esse processo de construção de site, para tudo. Acho que a gente precisa contar com pessoas, principalmente pessoas que vão usar esse recurso. Então, eu falo principalmente de pessoas com deficiência, no final das contas, que vão ser incluídas dentro de um processo que antes não eram consideradas. Então, isso é super, super importante. Acho que é isso. Eu tenho um hábito de falar meio rápido, estou um pouco nervosa também, mas eu espero ter trazido informações importantes e que façam sentido para vocês hoje, nessa tarde. E agradeço muito o tempo de vocês e a atenção. E aí, deixei aqui o meu QR Code do meu LinkedIn. se alguém quiser conversar e estou aqui à disposição, gente. Obrigada pelo tempo. Obrigada.